Eu agora estou falando as paredes, já não tenho mais você pra conversar A varanda está vazia, aquela leste, onde as vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido, sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade foi tirando, a vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo, a tristeza dói no peito sem parar Quando as noites mal dormidas já passei, na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você veia sua alma E me faça esquecer que te perdi Uai, seu app de vídeos curtos